Oração de Santa Clara para alcançar uma graça A oração de Santa Clara é uma maneira de renovar a fé, praticar a gratidão e pedir graças. Santa Clara está intercedendo pela resolução dos problemas e abertura de caminhos. Peçamos com fé e esperança e a nossa graça será alcançada. Neste momento, faça sua súplica, faça sua intenção. Oremos. Santa Clara, que seguiste de perto São Francisco, na vida de pobreza e no amor ao próximo e de Deus, olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouve o meu pedido e concedei-me a graça que vos peço, com fé, confiança e amor. Como verdadeiro necessitado, vos rogo que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual, a saúde corporal, não só para mim, mas também para os meus familiares. Sobretudo, ó Santa Clara, peço a vossa ajuda para o problema que me aflinge e que neste momento coloco em vossos braços. Atendei-me, Santa Clara, pela força que tende junto a Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Querida Santa Clara, por teu amor à infância de Jesus, alcançai-nos a proteção sobre a nossa família. Por teu amor à paixão de Jesus, alcançai-nos a força e coragem na aprovação. Por teu amor à igreja, alcança-nos a fé, a esperança e a caridade. Por teu amor aos irmãos, alcança-nos a graça da fraternidade. Por teu amor à oração, alcança-nos o desejo de estar com o Senhor. Por teu amor à pobreza, alcança-nos desprender-nos dos vícios e dos pecados. Por isso, Santa Clara, imploro o confiante, visitai nosso lar e permanecei conosco. E já que sois mais clara que vosso próprio nome, clareai nossa mente e nosso coração para que possamos permanecer unidos entre nós e, sobretudo, permanecer fiéis a Deus. Que por intercessão de Santa Clara, o Deus Todo-Poderoso continue nos abençoando, abençoando a nossa família, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de compartilhar este vídeo e de se inscrever no canal. Não esqueça de compartilhar este vídeo e de se inscrever no canal.